Meio dia 51 tem mais uma reportagem do setor policial para trazer porque um homem desapareceu depois de atirar na própria mãe. Teria acontecido isso num restaurante na Zona Sul. Ele levou a mulher para a sede do Corpo de Bombeiros. Ela não estava sentindo as pernas quando chegou lá para ser atendida. Que história, hein? Reportagem. A mulher foi atendida pelo SEAT dentro da unidade do Corpo de Bombeiros, que fica às marchas da PR-445. Ela foi baleada no braço e o responsável seria o próprio filho, enquanto manuseava uma arma. A situação da vítima preocupou as equipes, que rapidamente pediram apoio para o médico do SAMU. A polícia militar também foi acionada para registrar boletim de ocorrência. Ela foi trazida aqui por um terceiro, né? Segundo aí, já falando que era um ferimento por arma de fogo. Na avaliação aí teve um ferimento por arma de fogo, entrada no braço direito. Não foi encontrado aí a saída do projeto, né? E ela estava consciente, um pouco confusa, com bastante dor. E aí logo foi chamado ao apoio médico também para o local, onde teve a intervenção médica e está sendo encaminhada ao hospital. Foi o próprio filho que trouxe a mãe até o posto do Corpo de Bombeiros, que fica na Zona Sul de Londrina. E é aproximadamente um quilômetro e meio de distância do restaurante, onde teria acontecido o acidente. Logo em seguida, o homem foi embora e desapareceu. Ele falou que iria buscar alguma coisa onde ele estava e acabou saindo. E a gente não conseguiu a identificação dele, tanto dele como do veículo. O homem seria vigilante. A polícia militar foi até o restaurante, atrás do filho. Mas ele não foi encontrado. Não há informação se tinha ou não posse de arma de fogo. A mulher foi encaminhada para o hospital universitário. Ela não estava sentindo as pernas, então, ouvindo a necessidade de mexer no local. Bom, gente, o filho foi localizado horas depois pela polícia militar, levado para a delegacia. Foi ouvido e na sequência liberado. Vai explicar então para a polícia o que aconteceu nesse caso.